O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Faz que chulé X, e essa música do sapo tá muito fácil, não tá? Vou respeitar que não tá usando só uma vogal Então vamos comer essa pílula O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé porque não quer A lama a lala na lagoa, não lava pra parcar na gal Mas faixa lá Agora usando só um e e assim por diante X, e esse que mele, e esse que mele Ele moro ele mele, que mele, que mele, que mele Esquechele Y si-be, milili, e li, que fica Limiri, milili, milili, que fica Esquechele O sapo não lava vo, là lo foco, não厚, coju Ah, boiQuiP hai perversa ? Ah, boiQuiP hai perversa Uh, mo K...